Música Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o David E eu sou a Suelen E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil Galera, tamo junto Hoje a gente vai reagir um 3 em 1 Bem pedido por vocês, galera A gente vai reagir ao rap do Bendy Do Papira da Batata Vamos reagir também ao É Minha Gang Do Fitch É o Dan, beleza? E vamos reagir também, não estou no controle Mop Psyco Do Orião MC Vocês estavam pedindo bastante esses 3 aí Então decidimos trazer pra vocês Não esquece do like E também Já saiu vídeo novo no canal de vlog Então se você ainda não assistiu Vai laxer, beleza? Galera, tá muito top lá Não perca tempo Beleza, galera? Sem mais algo Já deixa aquele like pra agradecer a gente E ativa vocês só Não pode perder nada Porque aqui É melhor que toei Então, bora pra mais um vídeo Bora Bora É que tu Bendy 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 Iris da Batata Ai, o Master Trinta anos atrás Tudo acontecia Deixados pra trás Fecham as cortinas Mas uma luz se acendeu Quando você apareceu Finalmente para nos visitar Talvez seja um delírio Mais reculente Então abra as cortinas O nosso show vai começar Uma história tão antiga Já tinha um artista que estava cansado Do seu trabalho tão pessimista Sua rotina tão deprimida Resentiu mudar de vida Não é tão fácil como ele pensou Os seus desenhos agora sabem andar Cada melodia é nota batida Mas o seu fim que irá chegar Pode recetar Porque nós vamos conversar A máquina está a todos a por E foi você quem ligou Teve uma vida divertida Agora é hora de se esconder Se ainda quiser viver É melhor correr do demônio de tinta Cortina Lute por sua vida É melhor correr do demônio de tinta Não sou seu deus, você enlouqueceu Essa história está tão aberta É sacrifício, mas que desperdício Eu não preciso de profeta Sua vida ou profecia Só uma força de tinta Eu e você ainda é tão profano De qualquer modo eu irei te achar Não me importo andar É melhor não confiar nos anjos Não percebeu Não percebeu O que aconteceu Não percebeu E se não é O seu dia de sorte Porque se não entendeu Pode dizer adeus Esses amigos seus estão Condenados a morte A máquina está a todo vapor E foi você quem ligou Teve uma vida divertida Agora é hora de se esconder Se ainda quiser viver É melhor correr do demônio de tinta Projecionista É melhor correr do demônio de tinta Projecionista É real sair do papel E quer no anjo Hoje você volta pro céu Às pára de século Lágrimas de tinta As forças do chão Tão esqueci de vida Não dá mais pra sair dessa armadilha Vamos lá Henry, não dá pra fugir É a batalha final Eu sou sua criação, tudo termina assim Para vencer um desenho, ele tem que ver o fim A máquina está a todo vapor E foi você quem ligou Teve uma vida divertida Agora é hora de se esconder Se ainda quiser viver É melhor correr do demônio de tinta As cortinas Lute por sua vida É melhor correr do demônio de tinta Mano, sensacional Que da hora, velho Caraca galera, mano, ficou muito top Ficou top demais E tem ligação com aquela da Alice Angel É galera, pra quem não sabe A gente reagiu ao rap dela Nós reagimos ao rap da Alice Angel, que é do Iron Master Isso é Nossa, mano Velho, eu já vi, mano, esse personagem Eu não sei na onde É alguma marca que eu vi, sabe? Não sei, alguma coisa eu vi Aquele outro carinha lá que apareceu Esse bem de a menina do lado e o outro Não parece o cachorro do Mickey? O Mickey é Não o Mickey, o cachorro do Mickey O cachorro do Mickey O outro, não é? É Nossa, mano, que da hora Gente, se vocês puderem comentar um pouco sobre esse desenho aí pra gente Porque eu realmente não conheço como o David falou Me recordo de ter visto alguma coisa Mas não sei muito sobre a história Então eu gostei muito Parece ser de terror mesmo, né? Isso é, tem um close aí o negócio aí É, nossa, mano Caraca, galera E o papilho da batata, galera Destruiu esse rap, galera Eu também achei que ficou muito bom, gente Nossa, top demais mesmo Verdade, galera Então vamos para o próximo Então, bora De verdade Ai, meu Deus, se tudo Deve ser que a gente vai trazer esse anime no canal secundário Verdade, galera Que a gente precisa assistir Tem soco, tem porrada A gente gosta Então a gente quer muita gente Depois que a gente escutou aquele rap do Anirap O rap do Anirap O rap do Anirap Galera A gente ficou tão hypado Falou Caraca, mãe Fica aí E galera Esse anime aí Parece Cobra Kai, velho Então É, a gente precisa mesmo O Sensei Sensei David Sensei e Suelen Assistindo os Cobra Kai Pra ver se eles lutam bem mesmo Se eles são os ícames da batata Mas esse rap Tava muito bom, cara Muito da hora mesmo Nossa, galera É o Dan e Mikael Os caras destruiu Sensacional, meu Muito valorismo Já vou pôr pra gente ouvir no carro É, galera Já vai pra nossa playlist aí O rap muito top mesmo E, velho Os dois Esse feat aí Eu gostei bastante Combinou bastante Com os... Sabe? Casou as vozes Casou as vozes Sensacional Passar a visão Passar a visão Comenta pra gente O que vocês acharam desse rap Beleza? Fiquem atentos no canal secundário Porque, quem sabe Em breve A gente já não traz Toque Revengers Pra vocês por lá Beleza? Com certeza, galera E agora vamos para o... Vamos para o último... Bora Bora, meus amigos Rap não morre O que que é isso aí? O 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 que é isso aí E aí O que é isso aí? Alé Então, meu side O que é isso aí? Eu nunca tive qualidade Tirando meus poderes não tenho habilidade Mas eu não vou Veja que isso Domina toda minha personalidade Vou mostrar pra eles quem é que sou de verdade Eu quero usar meu poder Mas no fim Eu não consegui nem conter Eita Oh meu Deus! Eu só quero mais Me Eu não tenho consciência Se eu perder o controle e machucar aqueles que amo Minha sanidade zerada, o que vai ser de mim? A promessa que eu fiz só segue O medo em mim só cresce se ofere Quem eu amo, o que vai ser de mim? Nem sei o mais que escute Eu sei muito bem que eu não sou normal Por verdade sem amigos O trampo também que é paranormal Eu sempre soube o sentido da vida Sentido da vida Mas hoje eu percebi Eu sou meu próprio protagonista Estrela aqui não é lixo Se não for usar eu pego pra mim Todo trabalho aqui não foi jogado ao vento Tomei a decisão e prometi pra mim Eu aprendi que devo valorizar os meus sentimentos Dois, 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 dois Dois, 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 dois Pronto! Mano, que impressionante Mano, nossa, o que que foi isso? Mano, tá muito bom Meus amigos Caracas Nossa, é o meu favorito do Orião Três Três minutos de respeito Sensacional, velho Três top Caraca, esse do Orião É o meu favorito dele, esse é louco Me surpreendeu, caraca, velho Porque, galera, todo rap que vocês mandam pra gente Assim, mano, é uma surpresa Porque a gente, por exemplo, assim A gente não assistiu o anime, né Então a gente não sabia como que ia ser o beat e tal Mano, eu não sei, mas eu Agora mandou um honquinho pesadão Top que ela juntava E combinou com o anime, velho E a voz dele também, velho Ele cantando umas partes de Clay também Ai, mano Caraca, mandou até o inglês Caraca, mano Que top, velho Que coisa linda, mano E galera, outro anime pra nossa lista, velho Vocês falam bastante que é muito top E, mano, ele Sabe aquela parte que ele fala Que ele é paranormal Ele colocou as melhores partes Velho, ficou perfeito, gente Sabe quando o clipe casa perfeitamente Verdade, galera Com a música, assim A voz dele Tá tudo lindo, cara A gente já tinha reagido Muito top Do Orion Recentemente Foi do Invencível É, galera Tava sensacional também Tava sensacional E esse aí sensacional Você tá soido Nossa, ele tava andando muito bem, gente Com certeza, galera Com a música, mano Um mostro aí Mais um vapor no carro É, mais um, galera Você é louco, gente Galera Espero que vocês tenham gostado São três e um de respeito aí Tá sensacional, velho Verdade Três Happy Geek aí Nossa, vocês tavam pedindo bastante Porque os três Tá sensacional Olha, gente Eu não tenho nem mais palavras Pra elogiar, sinceramente Comenta pra gente O que vocês acharam, meus amigos Porque o feedback de vocês É muito importante nesse canal Muito válido também Verdade E a gente gosta de ler Os comentários de vocês Ver as opiniões É muito da hora, beleza? Com certeza, galera E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigado Pelo seu like Pelo seu feedback Tamo junto Então, até o próximo vídeo